Eu sou de Teresópolis, tenho 53 anos e sou secretária de um curso de universidade, curso de farmácia. E estou de licença, porque eu achei que era a partir do momento que fui diagnosticada com câncer de mama, eu achei que eu deveria dar esse tempo para mim e estou de licença até agora. Quinze dias depois que eu comecei a fazer a quimioterapia, eu já perdi o cabelo. E foi, para mim, foi a parte mais difícil de tudo. De tudo, de tudo. Porque eu sou muito vaidosa e ficar sem cabelo para mim, sem sobrancelha, sem cílio, me vê do avesso. Para mim foi duro. A gente perde cabelo, a gente perde viço, a gente engorda ou emagrece, mas que é um período de aprendizado. E eu acho que o projeto Pérolas, nesse ponto, quer mostrar isso para as mulheres. E eu acho que está sendo ótimo. E eu acho que é um período de aprendizado.